Boa noite telespectadores da JustiV e de volta em mais um programa Marisa Blanche que vai ao ar toda quarta-feira a partir das 21 horas. E hoje do meu lado a Maria Silva que é modelo, não sei se é atriz, ela tem outras profissões também, ela trabalha com contabilidade, faz faculdade, estuda. Tudo bem Maria? Tudo bem, e você Marisa? Tudo bem, tudo bem. Eu queria saber o seguinte, vamos falar sobre moda, sobre modelo, porque você tem só 21 anos, está começando e você ainda está decidindo o que fazer da vida, mas você já está no caminho, porque eu vi umas fotos suas que a gente vai mostrar daqui a pouco. Você acha que a modelo, ela incorpora uma personalidade, de repente determinada por um fotógrafo, por um desenhista, por um pintor, ela tem que assumir um personagem? Me fala um pouco sobre isso. Com certeza sim, a depender do fotógrafo, ele tem o estilo dele, a personalidade dele, daí como ele nos orienta, muitas vezes a gente vai se adaptando ao estilo dele, depende também do tipo de ensaio que você for fazer, um ensaio sensual, é diferente de um ensaio romântico, um ensaio da moda, a gente vai se adaptando à situação, ao fotógrafo, ao ambiente, tudo isso influencia. E me fala uma coisa, as boas agências, elas têm pré-requisitos para quem quer ser modelo, você tem que se adequar ao mercado, ao trabalho, né? Porque eu sei que tem aquele negócio de perfil, que às vezes você é bem legal, mas para um determinado trabalho, de repente não é o que eles estão procurando, né? Como é que é isso? Ah, cada agência tem um tipo de perfil, mas daí elas dizem que cada pessoa consegue vender um produto. O meu estilo pode servir para uma coisa, outra pessoa para outra, por isso que tem os caches, né? De acordo com o cliente, a gente vai, faz ou não. Ah, sim, você vai lá, é um preview, né? Uma entrevista, você até conversa lá, eles te observam e de repente se tem a ver, eles te chamam, né? Isso. Aham. E me diz uma coisa, modelo artístico, né? Tem vários tipos de modelo, né? De passarela, de fotografia. Isso. Você acha que a exigência é maior na passarela? Na passarela, sim, a altura influencia, você tem que ter um corpo, digamos, mais perfeito. Daí, quando você é modelo fotográfico, você tendo, sendo fotogênica e se adaptando com o trabalho proposto, aí fica mais fácil do que o passarela, mas é bem gostoso também. Olha só, já temos mensagem aqui, o Reinaldo de São Paulo está falando, perguntando, vocês estão ao vivo? Estou conhecendo agora. Olha só, aqui na Dias, achei legal porque sempre tem gente nova, tem audiência antiga que é fiel, que continua e tem sempre gente nova assistindo, né? Isso que é legal. O que mais aqui? Deixa eu ver. Opa. Nossa. Pera aí. Maria Brasileira. Não, não, não. Ah, tá. Eu vi... Não, 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 não. É porque é o teu nome, Maria, é o mesmo nome que eu achei que fosse pra você, porque inclusive é escrito igualzinho o teu nome com Y, né? Deixa eu ver aqui mais aqui. Não, por enquanto não, vamos continuar. Você acha que a moda é uma forma de comunicação? Com certeza. Com certeza. O tipo de roupa que você veste, de certa forma, demonstra a sua personalidade. Aham. Há dias que você, supondo, acordo mais feliz. Uma roupa mais alegre. Quando a pessoa te vê, já sente isso? Hoje ela tá bem... A roupa dela tá mostrando bem. Isso é... Nossa, que engraçado. E você acha que a pessoa muda o comportamento dela de acordo com a roupa que ela tá usando? Por exemplo, eu sei que o clima influencia. No clima frio, você vai usar um sobretudo, você vai usar uma jaqueta. E num clima quente, um top, numa praia, uma mini saia, né? Você acha que isso modifica o comportamento das pessoas? Ambientes, clima, tudo modifica. A depender do lugar que você vai, tem uma roupa específica que combina mais e tal. Olha só, não, é engraçado isso, né? Inclusive, tem um estranhamento, né? Pessoas que não são daqui, vêm pra cá, veem o jeito de se vestir, de agir, e acham diferente. Verdade, porque assim, eu sou baiana, daí meus colegas, em tempos frios, às vezes eu visto roupa de calor. Aí eu falo, nossa, Maria, que calor, isso tudo é da Bahia. Tanto é que muitas pessoas me chamam assim, Maria da Bahia, Maria da Bahia. Olha só, que legal. E que mais aqui? Assim, agora eu quero falar sobre uma coisa polêmica, né? Porque na França, as árabes, elas normalmente usam burka, e na França foi proibido. Então, você não pode sair na rua de burka, mesmo que você seja árabe, e mesmo que você queira. Porque tem mulher que quer, não é o marido que tá impondo. Ela quer, porque ela pratica a religião, aquilo faz parte, e ela se sente bem, ela gosta, ela quer. Só que lá proibiram, e se a pessoa colocar a burka, a família, no caso, tem que pagar uma multa, né? Então, e daqui a pouco a gente vai falar também sobre a modelo somália, uma história que tem também, que eu quero comentar. O que que você acha sobre isso? Ah, toda a sociedade tem um padrão. A pessoa, como eu disse, a gente tem que se adaptar ao ambiente. Adaptar-se às pessoas. Se na França não aceita, e a pessoa usa, ela já foi pra lá sabendo que não aceitava. Então... É, porque é uma forma de... Por exemplo, é uma coisa que aos olhos do ocidental é horripilante, né? Submeter a mulher, de certa forma, a uma opressão muito grande, né? E aos olhos do ocidental é horripilante. Inclusive, na Europa tem muito mais disso. Árabes, né? Que praticam, mas musam burka, do que do Brasil. Porque no Brasil eu nunca vi uma mulher de burka, pra falar a verdade. Eu também não falei. Eu já vi árabe com véu, tudo, mas de burka eu nunca vi, sério, eu nunca vi. E outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, que tem uma história que eu li na Mamãe Riclera uma vez, que era uma modelo africana, que ela virou modelo depois, porque ela era africana, ela morava com a família lá, e eles foram pra Europa numa viagem, e ela pegou e enterrou o passaporte dela, ela num terreno ali, e a família voltou pra África e tinha que voltar de qualquer jeito, porque senão não ia ter dinheiro pra pagar outra passagem, então eles tinham que voltar, não tinha jeito, e ela tava sem passaporte e ficou. O tio, sei lá, ficou irado, né? Ficou com muita raiva, mas falou assim, vou ter que te deixar aqui, porque a gente tem que voltar, porque senão a gente não vai poder voltar depois. Voltaram e ela ficou, no caso lá na Europa, e virou modelo internacional, enterrou o passaporte pra não ir pra África, mesmo porque ela tinha sofrido a tal da mutilação genital feminina, que é uma coisa que quando, às vezes até criança de 5 anos, eles já fazem nas mulheres, né? Quando as mulheres nascem, eles fazem a mutilação genital, porque eles acreditam que ela não vai arrumar marido anos depois se ela for uma mulher que não tiver essa condição, né? Que o marido, ele só aceita a menina com esse tipo de coisa, né? Com esse tipo de característica. Então é uma coisa, assim, absurda, né? Pros padrões ocidentais, e ela realmente não aguentava isso. Ela ficou por lá, né? Daí dessa história dá pra perceber que muitas vezes, em busca dos sonhos, a gente tem que fazer sacrifícios. No caso, ela foi bastante corajosa. Foi bastante corajosa, porque a família, inclusive, ficou, assim, tiririca da vida, né? Mas teve que voltar porque eles não tinham dinheiro, e se eles não voltassem, eles não iam poder fazer isso depois, iam ter que ficar lá, ia dar uma confusão. Então eles voltaram, e ela ficou por lá. E essa matéria saiu na Marie Claire, e ela é uma mulher negra, assim, belíssima, e saiu. Depois ela virou uma modelo internacional e tal. Então, é isso que eu ia te perguntar. Na vida, você tem que arriscar, né? Muito. Em busca dos sonhos, vale qualquer sacrifício. Nossa, olha que legal. E você me falou que você tem outra profissão, que na verdade você é analista contábil, né? Trabalho como analista contábil, faço bacharel em ciências contábeis. Daí eu conselho minhas duas profissões, modelo, analista, estudante. Quer dizer, você faz a faculdade, você trabalha, e no final de semana, quando dá tempo, você é modelo, né? Sim. Olha só que legal. Muito gostoso. Muito bom. Espera aí, vamos ver se a gente tem perguntas aqui. Atualizar. Opa, espera aí que demora um pouquinho. Tem que atualizar. Não, por enquanto não. Vamos continuar aqui. Engraçado. A palavra manequim vem do francês, né? Que eu tava vendo. Que é a pessoa que usa roupas e acessórios de uma determinada marca. Pra desfilar em passarela, né? E que é tipo um palco. É pra cliente. E às vezes até é desproporcional. Porque a cliente que vai comprar aquela roupa, ela não tem aquele manequim. Ela vai ver mulheres magérrimas. Se lendo roupas, que ela não vai poder usar, ou então vai poder usar, mas pra ela o caimento é um pouco diferente, né? E aí, esse termo foi muito usado em Portugal. Aqui no Brasil, ninguém mais fala manequim, né? Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu fiz o curso da Joyce, lá na Scarfreire, e chamava a Joyce manequins e maneiras. Mas hoje em dia ninguém fala manequim. Aí não era só curso de modelo. Tinha passarela, você andava lá na passarela. Mas tinha curso de etiqueta também. Você aprendia a usar talheres. Sério, eles colocavam prato. Normalmente, todo curso de modelo, a gente aprende esse tipo de coisa. Etiqueta. Aprendi a usar talheres num jantar. Isso. Era bem legal. Era divertido pra caramba, né? E aí eu queria saber o seguinte. Se uma coisa não exclui a outra, né? Você pode ser, por exemplo, modelo de passarela e também fazer editorial, capa, comerciais, várias coisas, né? Pode sim. É. É aí que tá. Você tem que ter o perfil que eles estão procurando na hora, né? Isso. Pra aquele trabalho. O seu perfil encaixando, você, mesmo não tendo a altura, pode ser passarela. Mesmo não tendo o corpo, pode ser fotográfico. Se você encaixou no perfil, o propósito da campanha, tá dentro. Tá dentro, é. Tem que ser aquilo que eles estão procurando. Por exemplo, uma vez, há muitos anos atrás, eu fui fazer um teste pra uma propaganda que era de gelatina e ia passar na Argentina a propaganda. Aqui não, olha só. Aí você tinha que saber dançar, porque você tinha... Aí tinha umas meninas que elas dançavam assim, que parecia que elas estavam com o corpo mole pra imitar a gelatina, sabe? Tinha que dançar muito bem. Então... Tem que ser meia atriz também. Tem que ser meia atriz, exatamente. Então, eles estão procurando aquilo. Se você é aquilo, naquele momento, naquele lugar, você ganha, você leva, né? Isso. Momento certo. Momento certo, era certa, no lugar certo, né? Realmente. Ah, outra coisa que eu queria falar, né? Ah, tá. Você, por exemplo, foi difícil você começar a sua carreira? Por que que você decidiu? O que que te incentivou a essas coisas? Muitas pessoas me incentivaram. Elas sempre disseram que eu tinha talento pra isso. Quando eu morava na Bahia, eu fiz alguns desfiles com roupas recicladas, meio trabalho voluntário. Daí surgiu o meu interesse pela área. Daí eu vim pra São Paulo. Algumas pessoas me estimularam, me indicaram pra agência. Daí que tudo começou. Ah, sim. E você não tem raiva? Porque eu acho que toda a modelo passa por isso. Você vai numa agência, aqueles bookers, né? Eles olham pra você, assim, e falam assim, ah, precisa emagrecer 5 quilos, precisa operar o nariz, precisa botar uma cinta-liga, entendeu? Eles falam na busca. Às vezes, isso quando eles não pedem pra você ficar nua. Não, nunca fizeram isso comigo, sério. Mas isso quando eles não pedem, que eu já vi história, que eles pedem pra mulher ficar nua na frente deles, assim. Fica nua que eu vou olhar pra você e ver se você tá de acordo. No meu caso, o biquíni. Biquíni, é. Biquíni. Como é que é isso? Como é que você se sente nessa situação? Ah, assim, meio, pra você fazer isso, você tem que gostar de você. Porque se a pessoa diz, se você não tem talento, mas você acredita nele, corre atrás. Se uma porta tá fechada aqui, outra vai abrir lá na frente. Não, é verdade. Não deixa de ser divertido. Sabe por quê? Uma vez eu fui pra uma seleção, numa propaganda, e foi todo mundo, todas as minhas amigas foram as bonitinhas, né? Foi minha prima, fui eu, fui a amiga dela e tal. Aí, assim, na hora que, quando chegava a nossa hora, assim, ficava uma hora na sala com o cara, a gente não sabia o que que tava acontecendo, é sério. Ficava naquela curiosidade, meu, mas o que que tem tanto assunto? Será que tem prova? A menina tá lá fazendo prova. Porque aí chegava a nossa hora, a gente entrava, pelo menos comigo que foi assim, já tinha ido minha prima, a amiga, todo mundo. Aí entrou lá na sala, o cara falou assim, ah, eu vou mostrar o vídeo de todas as meninas que fizeram o teste. Aí ele mostrava, todas as meninas lá fazendo o teste, aí você viu o vídeo da tua prima, você viu o vídeo da tua amiga, você viu o vídeo de todo mundo, entendeu? Era divertido, não deixava de ser, porque, meu, rachava o bico lá, cara. Que nervo, né? E você via a mulherada lá tremendo, nervosa lá fazendo o vídeo, fazendo a... Ele dava uma fala lá, você tinha que dizer alguma coisa pra câmera, aí você via a de todo mundo que você conhecia, não deixava de ser muito divertido o negócio, né? Realmente é. Daí também temos no curso de modelo esse ensaio, mais ou menos o que você disse, eu já fiz, muito bom. É? Como é que foi esse curso? Então, a gente é o que promove, né? Daí te dá aulas de etiqueta, maquiagem, passarela, como se comportar diante das câmeras. Dá um resumão de tudo que uma modelo precisa saber. Olha só, o Renato de Goiás está falando aqui. Maria, você já levou alguma cantada ou fizeram chantagem pra você em troca de trabalho, alguma coisa? Nesse meio, essas coisas sempre acontecem. Só que vai do caráter da pessoa. Tipo, eu não preciso disso pra trabalhar. Se você confia no meu talento, confia no meu talento, mas não existe esse tipo de coisa em troca. Porque eu não vou deixar, digamos, a minha dignidade de lado por uma coisa que eu posso fazer, mas eu vou me sentir o quê? Suja com isso? Não compensa. Olha só que mais, vamos ver aqui. Não, por enquanto não. Eu queria saber o seguinte, quais são os seus planos assim, pro futuro? Não, que eu tava aconselhando ela, gente, isso é sério, nos bastidores, eu falei assim... Olha que eu vou fazer o que você pediu, hein? É, eu falei assim, aqui no Brasil é o seguinte, não é um país de gente muito clara, é um país pardo, mas eles só colocam loira na TV, é sério, eu falei isso pra ela, é verdade. Eles só colocam loira de olho azul na TV. Então o que acontece? E na Europa não, na Europa é um país que não é pardo e que eles dão chance pra tudo quanto é tipo de modelo, morena, né, esse tipo de coisa. Então eu falei, pra você é bom, eu iria se tivesse 15 anos, sério, 15, 16 anos, sério, porque aí se você erra, se não dá certo, você tem tempo, o quê? De corrigir, né, foi o que eu tava te falando, né? E assim, aqui no Brasil, não, sério, eles tiram muito sarro, basta ver o pessoal do pânico, né, que eles vivem tirando sarro de todo mundo e tal, então você tem que ter estômago, não, sério, eu tô falando umas coisas, eu sei que eu posso estar sendo inconveniente, mas eu falo o que eu penso, você tem que ter estômago pra aguentar algumas coisas aqui no Brasil, é sério. Entendeu? O que você acha sobre isso? Ah, assim, eu tenho muitos amigos na Europa, principalmente em Portugal. Daí eles falam, ah, Maria, por que você não vem pra cá, tem mais oportunidade, o seu perfil se encaixa em muitas coisas, você tem uma beleza diferente, tal, como lá não tem muitos negros, daí isso é um diferencial, já que no Brasil, a maioria é negra, mas às vezes as oportunidades não chegam tanto pra gente, não sei se por preconceito ou alguma coisa do tipo, mas a gente tem que encarar isso, seguir em frente em busca do que acreditamos. É verdade aqui, olha só, peraí que tem mais uma mensagem aqui, ah, é, se você se transformou depois que você virou modelo, se você se sentiu melhor, o que que veio de bom na tua vida? É o Aurélio? Assim, eu gosto disso, é mais um lazer pra mim do que necessariamente um trabalho. Eu me sinto tão bem fazendo isso que às vezes eu chamo de hobby. Hobby? É, vou sair um pouco dos números e ir pras câmeras, mais ou menos isso. Em termos de pessoa, eu sou a mesma no meu trabalho, em qualquer lugar. Olha só, o que mais aqui? Ah, o Ricardo tá perguntando, você tem projetos de se tornar atriz, fazer teatro, alguma coisa do gênero? Até gostaria, conheço muitas pessoas da área, no momento não é meu foco, porque eu não consigo me dedicar a tantas coisas ao mesmo tempo, mas seria interessante. Olha só, o que mais aqui? Quem sabe futuramente? Futuramente, né? O que mais aqui? Peraí. Não, 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 não. Ah, sim, o Ricardo tá perguntando, você se distrai também nesse trabalho, pra você é uma diversão? Como eu disse, é um hobby. É um hobby. Eu sou modelo e analista contábil. Duas áreas meio totalmente diferentes, né? Daí eu saí do estresse, dos débitos e créditos e... Não, gente, não, se você for uma modelo assim, famosa e que ganha bem, você nunca mais vai ter que se preocupar com débito e crédito. Ó, cruzando os dedinhos. Você nunca vai... Gente, em matemática, o pessoal fala assim, mulherada burra, porque é ruim de matemática. Mas matemática é pra pobre, porque rico não precisa contar dinheiro. é só... Né? Matemática é pra pobre, rico não precisa contar. Entendeu? O que mais aqui? Hã? Nossa, agora eu tô ficando doidinha mesmo. Ah, é. O Alexandre tá perguntando aqui. Você aceitaria algo tipo posar nua? Posar nua? Uma proposta a se pensar. Não diria sim, de cara. Tudo meio que depende. Eu já fiz trabalho de nua artístico. É. Mas diferente. Não, você viu o André Gonçalves, que ele até tá fazendo um papel, agora muito bom na novela, acho que é aquela morde a sopra, né? De homossexual, e ele não é. Pelo menos aparentemente não é. Já foi casado com três mulheres, tem vários filhos. E ele tá perfeito, assim, e aí perguntaram você posaria nua? Ele falou por cinco milhões, sim. Em que contexto? Num contexto revista feminina, gay. Porque num contexto artístico na novela ele não cobraria tanto, né? Aí ele fala assim, depende do contexto, porque uma coisa é eu posar pra uma revista, outra coisa é eu fazer novela, um personagem. O que você acha sobre isso? Normalmente, é. Tudo meio que depende. Se vale a pena, eu vou pensar. Se eu achar que eu devo, eu faço. Se não, nem por milhões, assim. Nem por milhões, é verdade. Você não pode fazer nada que agrida você, né? Se eu não me sentir bem fazendo isso, eu nem por milhões. Gente, Fernando, Brad Pitt, deu tilt aqui, Brad Pitt. Tá, vou continuar, mas vem alguém aqui, por favor, Brad Pitt. Peraí. Olha só. E... Hã? O que foi? Não, ele já tá vindo aqui, o nosso... Vem cá, vem cá. Aí, não, eu queria saber o seguinte, você cuida, assim, da sua saúde, faz dieta, exercício físico, o que que você faz pra cuidar da sua saúde? Eu sou meio sedentária em termos de exercícios, não pratico muito. Agora, em termos de alimentação, eu procuro comer coisas saudáveis. Ah, tem um prato, porque eu sei que na Bahia o pessoal come muito o acarajé, né? Do acarajé, eu gosto só do camarão. Do camarão? Então, eu sei que tem uma alimentação diferenciada e que às vezes pode até fazer mal, porque quem não tá acostumado com aquilo... Bastante temperado. Bastante temperado. Você não tem costume... Tem até uma tia minha que ela foi pra Bahia e aí o garçom perguntou você quer frio ou quente o prato? Ela, é óbvio que eu quero quente, ela entendeu que era o prato gelado, mesmo frio ou quente, né? É óbvio que eu quero quente, aí chegou hiperapimentado, quer dizer, quente era apimentado e frio era sem pimenta. Ela não sabia, aí ela se ferrou, Ficou toda quente. Essa diferença de cultura que existe entre um estado e outro, como é que é? As denominações que a gente não conhece, né? Verdade. Então, eu queria saber o seguinte, é perigoso pra quem não tá acostumado comer um negócio desse? De certa forma, sim, né? O organismo tá acostumado com outro tipo de comida, daí você coloca algo tão pesado dentro, Ah, então tá, então peraí, que o Brad Fitch aqui, enquanto eles arrumam as perguntas lá pra gente, vou mostrar suas fotos, né? Que tem fotos, olha só, pode falando, vai falando. Esse foi o último trabalho que eu fiz, um portfólio pro Flávio Estevam, aí a gente fez um ensaio sensual, esse é o tipo de nu que eu já fiz, artístico. olha só, aí você tá, ah, são várias roupas. Poses mais sensuais, né? Você usa, quem faz a produção assim, é pra, eles colocam um arranjo na cabeça, tal, é pra vender algum produto, não é? O Facebook, o que foi isso? Esse trabalho foi pra portfólio do fotógrafo, funciona assim, ele me contrata, eu poso pra ele, daí essas fotos, ele vai mostrar pra futuras clientes, pra ver qual estilo que elas querem fazer. Que queiram fazer book, e pessoas que... isso, principalmente. Olha só, eu vou contar umas histórias aqui, não tem problema se o pessoal se chocar, vai, quando eu tinha 15, 16 anos, eu fui fazer um book numa agência, e aí quem me dava carona, me levava nos lugares, era meu avô, né, porque o resto do povo não tava nem aí, aí meu avô que me levava. Aí eu fui numa agência, eu queria fazer um book, eles pediram cheque pré-datado, aí eu fiz vários cheques pré-datados, eles descontaram antes do tempo, aí eu fui com meu avô lá pra reclamar, aí quando eu cheguei com meu avô lá, eles pegaram pra distrair o velho, porque é tudo, não, tem gente que é raposa, né, eles pegaram e falaram, não, mas a sua neta vai ser uma modelo internacional, não sei o quê, aí mostraram um monte de fotos de mulher pelada pra desnortear o velho, portfólio das modelos que fazem as fotos pra mostruário pra outras pessoas que queiram fazer book. Aí pegaram lá e mostraram um monte de fotos, mas não era pelado, gente, era de seis de fora, tal, aí meu avô ficou olhando aqui e eu falei assim, e não reclamou do cheque, sério, aí ele não reclamou do cheque, falei, não, vou deixar que eu cuido disso, eu converso, porque na verdade não foi malandragem, foi um engano mesmo que eles descontaram, aí eu conversei lá e acertei os pontos, os ponteiros, deu tudo certo no final, mas sério, o meu avô aguentava, ele me levava nesses lugares, é sempre bom ter apoio. Meu pai também, levava em show de menudo, quando a gente tinha 15 anos, ficava 12 horas com a gente lá até o show começar no estádio, debaixo de chuva, é legal, não, realmente, assim, uma parte da família ajudou bastante, incentivou, do lado de pai, principalmente. Incentivo, apoio, isso ajuda bastante. Eu acho que é muito importante, assim, e ainda mais que quando você é muito nova, você ainda não sabe o que você quer da vida, então você vai testando várias coisas diferentes até acertar, não é? Verdade. É verdade, né? E que mais? Me fala um pouco, assim, então, do apoio, se foi fácil você vir para São Paulo, quais foram as dificuldades que você encontrou vindo para cá? Ah, quando você sai do seu ambiente, que você está mais familiarizado, tipo, eu larguei a minha família toda lá, só tenho aqui uma irmã, agora eu moro sozinha, quando eu cheguei, não tinha trabalhos, tal, naquela busca constante, até as coisas foram se ajeitando, pessoas foram me ajudando, graças a Deus, eu tenho muitos amigos, isso é fundamental. É fundamental você ter contatos, tem amigos, tem pessoas na vida que incentivam, que ajudam, acho que... Né? Te dá um apoio. Dá um apoio. Se você não se sente bem, você vai, desabafa, tal, isso que é o legal. É o legal, né? E, gente, o computador não chegou, então vou encerrar o programa. Eu vou encerrar, gente, não tem, acabou o assunto, o computador saiu fora, então vou encerrar. O que você acha do Brad Pitt? Tá bom? Daí eu posso deixar o número para o contato? deixar o telefone de contato, e-mail, tudo o que você puder. Então, pode ligar, caso tenha interesse, me fotografar trabalhos, no 7999-4140, falar com o meu assessor, o Paulo, aproveitando a oportunidade... Ah, é o Pedro Paulo, né? O Pedro Paulo. Nosso amigo, o Pedro Paulo, ele que trouxe você para cá, olha só. Uma ótima pessoa, um ótimo profissional. O ex-milionário do reality show, lá do Ramelão, tudo, da ilha dos caras, né? Ele que... Aliás, eu vou tirar uma casquinha dele também, sabe por quê? Eu estou pensando em contratar ele para fazer as minhas pautas, sério, junto com o Cadu, né? Não só o Cadu, ele também para dar uma ajuda, eu estou pensando em chamar ele, olha só. Muito talentoso. Muito talentoso. isso aí, então, beijo para vocês, vejo todo mundo, quarta-feira que vem, a partir das 21 horas. Mua! Mua! Legenda Adriana Zanotto